Onde está o menino? O carbo, o carbo e a plana Olha o que é a plana O carbo, o carbo O carbo, o carbo O carbo, o carbo O carbo É mesmo, aí também tem O carbo, o carbo Não será? Não, não Você sabe que a lateral esquerda é a estila Você é o dono Bye-bye